Pastores que trocaram sua igreja por política Estão todos com Bolsonaro, querem enganar a nação Fazendo acreditar em política e religião O nosso povo tá cansado desses caras enganadores Que trocaram Jesus Cristo por dinheiro e por poder Deixando o povo ferrado pra eles enriquecer Ainda condena Lula que sempre colaborou Com toda religião, hoje o que ele recebe é desprezo e ingratidão Mas Lula é abençoado e o mal ele já venceu E vai cuidar da nossa gente com a força que Deus lhe deu Mas Lula é abençoado e o mal ele já venceu E vai cuidar da nossa gente com a força que Deus lhe deu Mas Lula é abençoado e o mal ele já venceu E vai cuidar da nossa gente com a força que Deus lhe deu Lula, 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 Lula,